Olá, novo ano, tudo bem com vocês? Na nossa videoaula de hoje, nós faremos a correção de uma tarefa que vocês tinham da meta 1, que era sobre expoente fracionário, tá? Não era uma tarefa da apostila, estava em arquivo separado, então, eu farei as explicações pra vocês, e depois, esse arquivo aqui da correção vai ser disponibilizado aí pra vocês, ok? Então, vamos lá. O primeiro exercício, lá no primeiro, vocês tinham que transformar de expoente fracionário pra raiz, tá? Vamos lá, o primeiro ficou, era 3 elevado a 1 terço, ficou raiz cúbica de 3, tá? É que, automaticamente, você vai escrever como expoente, o expoente que é fracionário, automaticamente, ele se transforma numa raiz, tá? O 1 vem pra cá, e o 3, que no caso é o denominador da tua fração, ele vira o índice da raiz, tá? Só que aí, por que eu só coloquei raiz cúbica, né, de 3? Porque quando o expoente é 1, normalmente a gente não escreve, ok? E assim, os outros eu fui fazendo. Aí, só uma atenção especial aqui no item D, que a gente tem um expoente negativo, tá? Lembra que quando não tem denominador aqui na tua fração é 1, então, seria 2 sobre 1, tá? Toda vez que é, aqui, ó, 2 sobre 1, só que negativo. Aí, eu fiz a inversão aqui, ó, 1 sobre 2 e daí o expoente passa a ser positivo, tá? Aí, tem também com x, com... Aqui, só uma correção, tá? Aqui era pra ser um y, não um x. Depois, o que deu pra calcular as raízes, eu calculei ali pra vocês o resultado final, tá? E na letra j, onde era decimal, você passa pra fração. 0,25, aí 1 quarto, passei pra forma de raiz e daí deu pra calcular, tá? A esquarta de 81 é 3, porque se você pega o 3 e eleva a quarta potência, você acha ali o 81, certo? Questão 2, você tinha que fazer o contrário, você tinha isso na forma de raiz e você tinha que passar pra expoente fracionário. Aqui não tem segredo, o expoente que tá no número, aqui dentro da raiz, ele vai ser o numerador e o índice da tua raiz o denominador, tá? Então, fica 2 terços, 3 quartos, 1 terço, 5 sextos, ok? Questão 3, a mesma coisa que a gente tava fazendo, só que daí a diferença é que eu vou achar agora o resultado, tá? Então, ficou ali raiz de 25, 5, raiz quadrada, raiz cúbica e daí aqui onde é decimal, ficou raiz quadrada de 0,36, que é 0,6, né? E daí na 4, você tinha que escrever na forma de uma única potência, aqui tem que utilizar as propriedades de potência, tá? De mesma base. Nas duas primeiras aqui, ó, você vai somar os expoentes, então se você fizer 1 meio mais 1 terço, tira o MMC, divide pelo de baixo, multiplica pelo de cima, tá? Nas duas frações, você vai ter como resultado 5 sextos, tá? Só que isso aqui é só das duas primeiras, depois é uma divisão. Aí você vai fazer lá 5 sextos, agora eu tenho que tirar 1 quarto, mesma coisa, tira o MMC, divide pelo de baixo, multiplica pelo de cima, né? Aí você vai achar lá o expoente 7 sobre 12, certo? No item B, aqui na verdade a resposta deveria estar pra cá, tá? Mas enfim, o que você tinha que fazer aqui é somar todos os expoentes. O expoente desse aqui que não tem é 1, então eu tinha que fazer 2 terços mais 1 terço mais 1. Então, isso daqui, ó, dá 3 sobre 3 que dá 1, com esse 1 aqui fica 2, por isso que ficou 3 ao quadrado, tá? Potência de potência, multiplica, e esse aqui que era uma expressão maior, tá? Esse aqui, ó, vamos prestar atenção nessa parte aqui, o que eu fiz daqui pra cá? Eu transformei em raiz, o que deu pra transformar, aí lembrando que aqui, ó, esse aqui que era 8 elevado a menos 2 terços, a mesma ideia da outra que eu expliquei ali em cima pra vocês. É 1 embaixo, daí você inverte e fica 1 oitavo, tá? Aí a gente veio pra cá, ó, pra esse pedaço. Eu fiz 8 ao quadrado ali, 64, ficou a raiz cúbica de 64. Aqui eu transformei em raiz, ó, 1 oitavo elevado a 2, o índice ficou 3, né? Depois, pra cá, aí a gente tem, aqui, ó, eu fiz 1 sobre 64, porque daí é 1 oitavo ao quadrado, e essa raiz cúbica aqui de 64 eu já calculei aqui, ó, que deu 4, tá? Aí eu já fiz a multiplicação, 2 vezes 4, e o 3, porque na verdade 4 é 4 sobre 1, né? E aqui ficou 2 terços, e essa raiz cúbica aqui ficou 1 quarto, tá? Ficou assim. Aí fiz a multiplicação aqui, 2 vezes 1, 3 vezes 4, ó, e daqui pra cá eu tirei o MC, tá? Entre 3 e 12, que dá 12, dividiu pelo de baixo, multiplicou pelo de cima. Aí ficou assim, 32 menos 2, né? Aí tudo isso aqui, ó, eu vou colocar ali embaixo, aqui, ó, ficou 30 sobre 12. Aí a gente só faz a simplificação, tá? Então, eu dividi por 2 em cima e embaixo, ficou 15 sextos, e depois eu dividi por 3 em cima e embaixo, que ficou 5 meios, aí não dá mais pra simplificar. Se quiser, pode deixar assim, ou coloca na forma decimal, né? 5 dividido por 2 dá 2,5, certo? Pessoal, então, se ficou alguma dúvida nessa correção de exercício, por favor, não deixe de acessar o portal lá do Iônica, tá? souionica.com.br Acesse, escreva a tua dúvida, que aí eu respondo pra você, ok? Pessoal, um grande beijo pra vocês e bons estudos! E aí